Lá fora, o vento sopra e toca na janela a sua canção E eu vejo a dança das flores que cantei por minha vida E lá você está Sinto você aqui, acende minha chama e então liberta minha alma Desperta esse lugar E corre por ruas vazias Há sempre outra saída Não importa onde está Há tempo enquanto há planos de um dia feliz De novo você sabe como é Você se lembra como é Sinto você aqui, acende minha chama e então liberta minha alma Desperta Desperta Esse lugar Há tempo Enquanto há sonho Se o vento ainda sopra E faz você lembrar Desperta Das suas flores Lá fora, o vento sopra e toca na janela a sua canção Desperta 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 Desperta